Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, vamos começar esse vídeo com um relato pessoal, né? Pra gente entrar no processo argumentativo pra eu explicar pra vocês toda a teoria. Muitos de vocês chegaram aqui por um vídeo que eu contei e é a minha história. Falei que fazer o canal, falei que produzir conteúdo pro Atlético, naquele momento o canal era muito mais novo, muito menor, mas vinha sendo um combustível muito importante pra uma pessoa que vivia num processo de depressão, pra uma pessoa que depois de muitos anos trabalhando numa grande empresa, precisava se reinventar e conseguiu se reinventar, sabe? Então, sei que vários de vocês vão relembrar. Esse vídeo foi um relato realmente muito emocionante, mas por que eu tô falando dele agora, quase dois anos depois, o canal muito maior, muito mais estabilizado, a gente trocando ideia aqui diariamente, sabe? Equipamentos novos. Porque eu acho que na nossa vida, em vários momentos de dificuldade, a gente não consegue entender que coisas boas naturalmente podem acontecer com a gente. Eu acho que é o que vem acontecendo com o Atlético. Por quê? Porque eu acho que dentro de um momento turbulento na temporada, que hoje o Atlético não tem garantia de absolutamente nada, dá pra entender que tá se criando uma equipe, mas com a cara do torcedor. Eu acho isso muito importante. Porque quando a gente fala de qualquer clube de futebol, cada clube de futebol tem sua particularidade. E a particularidade, às vezes, ela vem através dos gostos da torcida, sabe? Eu sei que clube Atlético Paranaense é a sua torcida, eles são cada vez mais afastados por escolhas do próprio clube, por uma falta de comunicação mais frequente, por uma falta de diálogo. Eu acho isso uma pena, sim. Eu acho o Atlético, um time que ele caminha muito certo. Mas ele precisa naturalmente trazer a torcida mais pro seu lado, pra ele ficar mais forte. Não são as declarações do Petralha que vão conseguir aproximar a torcida, não são as ações de marketing que são cada vez mais irrisórias dentro da paixão do torcedor, sabe? Uma máscara, uma camisa antiga ou pelo menos um código de promoção. Não é isso que o torcedor quer. O torcedor quer se sentir identificado com o que ele vê em campo. E hoje, apesar da gente ver uma equipe que performa bem no foco da temporada, que são as Copas, eu não vejo o torcedor se sentindo representado. Isso é uma pena. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento de giro, assim, virando a chavinha. Porque a gente tá começando a construir uma equipe, a gente tá começando a ganhar alguns personagens ali, que eventualmente podem fazer que essa aproximação reaconteça, sabe? Que o torcedor tanto mais próximo, mais fanático, mais quanto o torcedor que mora fora do país. A torcida do Atlético ela é muito fanática, ela é muito louca pela equipe, sabe? Ela não precisa de um grande incentivo. Mas ela tem suas particularidades, ela tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, vamos lá. Torcida do Atlético gosta de um futebol ofensivo. Torcida do Atlético gosta de um futebol vertical. Torcida do Atlético gosta de um futebol intenso, sabe? Apesar de vários times da história do clube, por exemplo, ter jogado no 3-5-2, se você for pegar desde 2001, se destaca mais pelo sistema ofensivo do que pelo sistema defensivo. Pelas duplas de ataque, duplas de ataque de um nível muito alto, como Alex e Klebbia, Washington e Denis Marques, Washington e Dagoberto, e até mesmo duplas de um nível menor, sabe? Como Lima e Aloysio, como Ederson e Marcelo Serino. Então, isso tá no perfil do torcedor do Atlético e não precisa de muito pra reconhecer isso. Esse futebol mais pra frente, esse futebol sufocando adversário, principalmente em casa, sabe? Mas, o que que tá acontecendo? Eu acho legal a gente pegar a máquina do tempo. Vamos lá. Cara, ano passado, pro Atlético conseguir se estabilizar de uma situação extremamente complicada, o Paulo Alto Uri, que não é um cara que ele é muito fiel a esses detalhes que a torcida do Atlético tanto valoriza, ele optou por um esquema defensivo. Óbvio, naquele momento de necessidade, a torcida do Atlético queria fugir da zona de abaixamento. E tá tudo bem quanto a isso. Não vejo nenhum problema. A questão é, vários jogadores desse próprio elenco, eles são moldados pra aquele tipo de esquema, pra aquele tipo de jogo. Então, porque o Carlos Eduardo, que eu acho que é o grande expoente de todo esse cenário, foi importante temporada passada, e não vem sendo importante essa temporada, o Fernando Canezinha, até mesmo o Renato Kaiser, que eu acho que ainda tem o seu valor dentro de um cenário ali de disputa de Copa do Brasil. O Kaiser, dos sete gols que a gente fez na Copa do Brasil, participou de cinco, né? Então tem um valor bem considerável. Mas qual foi essa mudança? O que aconteceu no time? Cara, simplesmente um modelo de jogo diferente. Antes era um modelo baseado na defesa, antes era um modelo baseado num sistema que não agradava a maioria dos torcedores. Até mesmo nesse início de temporada, o torcedor ficava incomodado com aquele 1x0. E com todo respeito, o torcedor precisa ter uma voz mais ativa. Ele precisa também ditar algumas pautas. Não adianta o Atlético ver o torcedor como um personagem recomodado. Independente do número de sócios torcedores, independente da quantidade de dinheiro que entra através da torcida. Não é uma competição. Sabe? Não é uma competição. Então, o Petralha precisa ter isso bem clarinho na cabeça dele. Então, a gente tira um time voltado contra-ataque, a gente tem alguns jogadores com esse perfil, só que agora eu vejo o seguinte. Eu vejo um time que não tem um elenco vasto pra esse modelo de jogo mais ofensivo, que o Antônio vem tentando, em vários momentos, vem conseguindo implementar. Sabe? Então, eventualmente, a gente vai tendo algumas dificuldades. Sabe? Por que o Jajá hoje é muito mais pedido, muito mais valorizado que o próprio Carlos Eduardo? Porque o Jajá é um cara que representa o que a torcida do Atlético quer ver. O torcedor do Atlético, ele quer ver o Jajá, talvez pra lembrar dos primeiros momentos do Dagoberto, antes de toda a ingratidão, pra lembrar de um dos primeiros momentos do Cirino, e ele encaixa no estilo de jogo mais ousado, mais ofensivo, mais pra frente, sabe? Então, a gente tem que entender isso muito claro. A torcida do Atlético, ela vai chegar mais junto, ela vai apoiar mais a equipe, quando ela vê dentro de campo, o que ela busca ver? E o que está acontecendo no clube pra gente constatar um início de uma mudança? Esse vídeo é muito importante porque pode ficar aí pra presteridade, porque é um vídeo que constata o início de uma mudança. Hoje, o Atlético tem dois laterais que apoiam bem. Vocês podem ter qualquer crítica em relação a Abner Marcin, mas o apoio nunca foi um ponto a ser criticado, um ponto a não ser explorado. Beleza. Você tem uma dupla de volantes que, se jogar junto, acho que pode dar uma resposta incrível por toda a dinâmica, por toda a chegada na frente, por toda a proteção, por toda a dedicação, que é algo que a torcida do Atlético tanto valoriza. Vocês são cansados de saber que eu não gosto de utilizar a palavra raça nas minhas análises, mas uma torcida que tem Cossito, uma torcida que tem Nen, uma torcida que tem outros expoentes desse cenário de muita dedicação, ela precisa também constatar alguns jogadores que representem isso em campo. Eu acho que Eric e Christian podem representar. Você tem o Terence, que é um dos melhores meias da América do Sul, sabe? Você tem o Nicão, que a gente não sabe se vai permanecer, mas um jogador extremamente criativo. extremamente capaz de tirar coelhos da cartola, sabe? Aí a gente vai falar, talvez, da Serenidade do Bolo. Ainda faltou um Pedro Rocha, que é um jogador ainda que vai se consolidar, vai chegar. Certamente vai ganhar o seu espaço. A menor dúvida é que vai ter um momento que o Pedro Rocha vai ser um jogador cada vez mais importante para esse contexto do Atlético. Mas aí talvez esteja outro ponto de aproximação. Todo mundo sabe que nas principais conquistas, nos principais anos do Atlético, sempre tem um, dois, três jogadores da base. Vamos pegar ali. 2018, 2019. Lloyd, Renan, Bambu, sabe? O próprio Pablo, que foi um jogador que cresceu no Atlético. O próprio Santos, que também tem esse perfil. Aí deixa eu pensar outros jogadores assim. O próprio Vitinho surge dentro desse cenário, sabe? Então é um Atlético, o Kelvin, o próprio Eric. Então é um Atlético que sempre tem os jovens ali num momento de sucesso. Aí vamos voltar mais um pouquinho. 2016, Otávio Hernani, o próprio Pablo. Em 2013, o Cirino, sabe? O Manuel. Em 2004, você tinha um Jadson surgindo ali, um Fernandinho surgindo ali. Então, o Atlético, ele vem começando a vir uma geração que na próxima temporada a gente pode ter algumas referências, como um Terange, como um Thiago Heleno, como um Santos, que hoje é extremamente consolidado, sabe? E preencher o resto com os jovens, cara. Preencher o resto com os jogadores ali que tem muito talento, tem muita capacidade e podem fazer um time mais com a cara do torcedor. Hoje o Atlético, ele tinha que ter essa preocupação. Óbvio, levar o final da temporada com as soluções que são possíveis nesse momento. Mas já construindo algo, já dando sustentação em algo, e eu acho que essa sustentação pode vir de maneira involuntária, na necessidade, mas que também a gente pode ver esse prédiozinho sendo construído. Alguns andares criando forma. Porque, por exemplo, vamos lá. Você pode ter um Lucas Fasson na zaga, você pode ter um Lampatrick na zaga. Dois zagueiros extremamente talentosos. Se o Edu, lá no Remo, conseguisse se reconectar ao jogador que ele também foi, pode ser mais um nessa lista. O Lucas Jalter, com um pouquinho mais de comprometimento, pode ser mais um nessa lista. A gente tá falando de quatro zagueiros jovens super talentosos, sabe? O Lucas Jalter já teve interesse do Grupo City no jogador. Outras propostas do futebol europeu, o Lampatrick cansa de chegar à sondagem. Aí você vê na lateral o Abner, já tem um Pedrinho doido pra assumir essa vaga aí. Na lateral direita, eu ainda aposto na recuperação de um Kelvin, mas o Marcinho também é um jogador jovem que vai buscar esse espaço. Nos volantes, a gente tá cansado de falar. Eric Christian tem tudo pra fazer uma grande dupla. O Juninho surgindo aí é outro jogador que pode auxiliar nesse elenco. Um Cauã voltando de lesão pode ser mais um jogador que dá uma sustentação e tem muito nível. O Cauã é um jogador raro do que se tem hoje no Atlético. Um jogador de mais controle de bola, acelerar, desacelerar, sabe? A gente pode também falar mais à frente. Aí as opções vão sobrar. A gente tá vendo um surgimento de um Jader de uma personalidade incrível. E essa bagagem que o Jader vem adquirindo nessa temporada vai servir pro futuro. Um João Pedro Moura, outro, pedindo passagem, sabe? Aí tem Julimar, tem Rômulo, tem Renan Viana, atacante. Que eu acho que vão ter que esperar um pouquinho. Porque a gente tem o Soli, a gente tem o Babi, sabe? O Jonathan já tá com o contrato assinado doido pra vir. Tem o Mingote ali também buscando seu espaço. Tem os jogadores que podem voltar de empréstimo e render muito. Jajá, Reinaldo, sabe? Então, é um Atlético jovem. É um Atlético que tem características de um jogo ofensivo. É um Atlético que tem um treinador que pode encaixar essas peças no elenco. Se o planejamento do Atlético ano que vem for, posso ter um elenco mais jovem? Com algumas referências, mas com jogadores que já estão mais maduros? Um Jader tá mais maduro, um Bissoli tá mais maduro, um Jajá tá mais maduro. Você pode construir o que a torcida quer. Um time com um pouquinho de característica de 2004, um time com um pouquinho de característica de 2013, um time com um pouquinho de característica de 2018 e 2019, e um pouquinho de característica de 2021 e 2022. Então, o que esses jogadores vão passar, e vem passando, o retorno do Bissoli é um retorno extremamente válido, sabe? O acesso do Jader ao time principal, a experiência e a temporada que o Christian vem vivendo, que o Abner vem vivendo, que o Marcinho vem vivendo. Então, cara, é muita esperança no futuro. Óbvio que a gente não vai abandonar o presente. E esses jogadores, naturalmente, eles vão ser importantes no presente, sabe? Mas o Atlético, eu acho que é um dos poucos times do futebol brasileiro que eles olham pra frente e tem uma luz muito clara, sabe? Não adianta você olhar pra frente e ter uma luz pequenininha, não. A nossa luz é muito clara pro futuro do furacão, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo.